E o Pouso Alegre Futebol Clube publicou o edital convocando para a Assembleia Geral para a eleição do Conselho Deliberativo do Clube, para posterior a eleição do presidente que vai comandar o clube por próximos três anos. A gente está aqui com o presidente atual, Paulo da Pinta, que fala para a gente sobre esse processo de eleição dentro do Clube do Pouso Alegre. Paulo, então, neste primeiro momento é a eleição do Conselho Deliberativo, é isso? Isso, Marcos, prazer falar com você. Na realidade, eu tinha solicitado uma antecipação para a eleição para o novo presidente do Pouso Alegre Futebol Clube, mas a gente teve algumas dificuldades, principalmente em relação ao estatuto, que o estatuto prevê primeiramente a eleição do novo Conselho Deliberativo. Então, a gente fez o edital convocando a Assembleia Geral, que são os sócios contribuintes, todos os sócios que têm direito a voto, que têm direito a ser votado, para formar a chapa do Conselho Deliberativo. Essa chapa é composta de 20 membros efetivos e 20 membros suplentes, que são os sócios contribuintes acima de 18 anos, que estão em dia com o clube, e que sejam sócios associados a mais de um ano, associados contribuintes. É bom que se esclareça, porque tem muitos sócios torcedores me perguntando. O sócio torcedor é uma modalidade diferente, ele tem direito a comparecer aos jogos, de assistir, sem pagar o ingresso, mas não lhes dá o direito de votar e ser votado para o Conselho Deliberativo, também para o presidente do Pouso Alegre. Agora, essa é a primeira eleição. Só depois dessa eleição do Conselho Deliberativo que tem a eleição para o presidente, que vai ocupar o cargo que hoje você ocupa. É, infelizmente, como eu disse no início, a gente não pôde antecipar, porque senão a gente iria estar ferindo o Estatuto e abrir brecha para alguma impugnação posterior. Então a gente vai seguir o que está no Estatuto e futuramente, quem estiver aí no Conselho, a gente poderá chamar uma Assembleia para fazer essa alteração no Estatuto, já que o prazo prevê praticamente 30 dias entre inscrição e você ver se a chapa está legal, para poder fazer a votação. Paulo, então considerando esses prazos, a eleição do Conselho Deliberativo acontecendo no dia 7 de novembro, mais esse prazo para a eleição do presidente, considerando o prazo curto para o início do Campeonato Mineiro, na primeira quinzena de janeiro, você mesmo como presidente, que vai ter que correr atrás para a montagem desse elenco para o início do Campeonato Mineiro? Não, lógico que a minha, não só eu, tem a diretoria, tem o Heriberto que é vice-presidente de futebol, nós vamos correr atrás para poder antecipar essas renovações, contratações, definição de toda a equipe técnica, comissão técnica e principalmente atletas que farão parte aí do elenco para 2023, então a gente terá que antecipar esse trabalho, já que não houve a possibilidade de fazer antecipação da posse, da eleição de um novo presidente, então esse trabalho continua com a gente, não podemos esperar mais do que esperamos até o momento. E o trabalho começa, não do zero, que já tem todo um trabalho feito nos últimos anos, mas eu digo de elenco, diretoria, hoje não tem ninguém com contrato com o Pouso Alegre, tem os nomes que vocês já conhecem, mas vai partir para o mercado agora. Isso é importante que a gente diga, porque a gente ouve muitos torcedores, às vezes a própria imprensa, que haveria necessidade de renovação imediata com os atletas, só que é o seguinte, a questão de renovar, ele gera um custo para o clube, você teria que estar pagando os contratos atuais desses atletas, da comissão técnica, então nada, nada, hoje a gente tem uma despesa mensal de 500 mil reais por mês, com esses custos de salário, de moradia, então os atletas foram para casa, a gente vai renegociar, vamos tentar definir o quanto antes essa questão da comissão técnica, do gerente do futebol e principalmente em relação aos atletas que a gente tem interesse, que renovem e os atletas que serão novos contratados aí para 2023. Paulo, só para ficar claro também, a gente não abordou, mas você não pode ser candidato a presidente nessa nova eleição convocada pelo Conselho Deliberativo. É importante que se diga isso também, eu já fui eleito e reeleito, pelo estatuto o presidente não pode ter três mandatos consecutivos, então agora teremos que renovar, terá que ser um novo candidato, a gente há dois anos atrás, a gente fez uma adequação no estatuto do clube, com o novo código civil, com a lei Pelé, para que a gente pudesse também receber recursos públicos de lei de incentivo, que no caso a Ambev hoje ela patrocina as categorias de base, então é importante salientar isso também. Tivemos que adequar toda essa situação aí de estatuto para a gente poder receber recursos públicos, então daqui para frente a gente vai ter que escolher um novo nome, dentro do que a gente tem aí de possibilidades para a eleição para presidente, que seja consensual, um nome que tenha o apoio de todos, para que a gente possa continuar o trabalho daqui para frente.